E assim, ao fim de praticamente 6 horas de stream, quase 6 horas, estamos aqui no unlock da última personagem do dia 1 do novo mundo, Yu-Gi-Oh Sevens. Temos aqui a Roman Cassidy, e Jesus, a minha voz já está tipo um bocadinho cansada, mas chegamos fácil ao stage 10, o unlock dela foi praticamente o mais fácil, é só mesmo a questão de chegar ao stage 10. Mas, não sei se alguma das personagens teve propriamente alguma dificuldade para desbloquear, não, é só tipo estar aqui a grindar o mundo. Mas, lá está, é característico de novas personagens e novo mundo. A carta as dela, já sacamos aí na main box, a abrir aí o bundle e a prima guitarra, mas vamos ver aí a animação. Ou, ok, I mean, não é tão, tão fixe como o Yummy Roller, mas tudo, tudo nice. Temos aqui a nossa 4ª personagem do dia 1 do mundo, vamos ver aí os level up rewards e as skills, assim, muito, 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 muito fast. Se estes gajos me deixarem passar este texto todo, porque isto é demasiado texto para mim, eu já não aguento com isto. Aqui está, Roman Cassidy, e aqui está ela, com a sua skill primária, Rashawn Prima Guitarna, característico de todas as personagens, basicamente, é não ter, ao começar o duel com o deck que não tenha nenhum monstro de feito nível 6 ou mais alto, e basicamente adiciona a Prima Guitarna, The Shining Superstar, e um Folder Blitz, The Infinite Dream. Duas cartas que vêm aí na main box, como nós já vimos, a Prima Guitarna, já utilizámos aí a condição dela pagar 1000 pontos de vida, e depois todos os monstros face-up no nosso campo ganham ataque, igual ao número de monstros no campo do oponente, vezes 300. Este efeito bastante, bastante, bastante bom, muito, 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 muito nice, definitivamente um dos meus monstros favoritos aí do início do Rush Duel. E também já vimos aí o Folder Blitz, que basicamente um oponente que tenha 2000 ou mais pontos de vida que nós, basicamente o efeito damos 1500 de dano ao oponente, esta não é das minhas cartas favoritas, mas, ei, está aí, é uma SR da nova main box, o que é um bocado triste, mas isso é a minha opinião. De resto, vamos ter aqui gemas, vamos ter aqui 6 Stage Bouncer, monstro psíquico, nível 6, 2000 de ataque, 700 de defesa, ok, bom, se quisermos fazer um deck à volta de psíquicos, nível 6, 2000 de ataque é bastante, bastante bom. Vamos ter aí gemas, temos aqui skill de nível 6, que é o Dark Call Draw, é tipo, é aquele draw sense de Rush Duel para monstros dark, neste caso, a partir do nível 4, o oponente controla um monstro nível 7 ou mais alto e nós não controlamos monstro, uma vez por duelo, adicionamos um random no nosso normal draw, um dos nossos normal draw é um random nível 5 ou 6, Dark, non-legend monstro, ok, tudo bem, nada de mais, temos aqui, depois outro reward que é esta Severing Psychic Wall, a condição é, quando um monstro do oponente declara um ataque, a fazer target a um dos nossos monstros face-up psíquico, baralhamos um monstro psíquico do nosso cemitério no deck e o efeito é, o ataque target ganha 500 de ataque até ao fim do turno, ou seja, um dos nossos monstros psíquicos, é alvo de ataque, ele vai ganhar 500 de ataque, basicamente nós retornando um monstro psíquico do cemitério para o deck, também, olha, pode ser, é recycle, é uma battle trap, serve para o que serve, mas ainda assim pode ser uma coisa interessante, também está no gate, temos aqui, depois mais gemas e temos aqui Roman Peak, ok, isto, um monstrozinho nível 1, 500 de ataque zero de defesa, luz, a condição, se os nossos pontos de vida, se os nossos pontos de vida, basta estarem mais baixos com os pontos de vida do oponente, ok, pagamos 500 pontos de vida, ou seja, ainda mais baixos vão ficar, enviamos 3 cartas do nosso deck para o cemitério, enviamos as 3 cartas do topo do deck para o cemitério, se um monstro psíquico estava no meio dessas cartas, adicionamos um monstro psíquico do cemitério para a mão, ok, interessante, a mim, se quisermos fazer um deck puramente psíquico e tivermos acesso a mais cópias desta carta, pode ser bastante interessante, a mim, temos que arranjar monstros psíquicos em nível alto, temos o skill ticket, temos aqui, lá está, temos monstros para tributar este, especialmente aqui, nível 6, dá para tributar por cima dessa Roman Peak, bastante interessante, gemas, outra trapzinha daquelas, temos aqui uma skill, nível 18, que é Climax Beat, esta skill pode ser utilizada, se os únicos monstros no nosso deck são monstros psíquicos, com 2400 ou menos de ataque, ok, a condição pode ser utilizada durante o turno, a partir do nosso segundo turno em frente, se invocarmos um monstro nível 2, ok, setamos um Climax Finale ou uma Lullabind do deck ou cemitério na nossa zona de magias e armadilhas, se os nossos pontos de vida forem 1000 ou menos, ganhamos 1000 pontos de vida, e vamos adicionar aqui, esta Lullabind, vou começar por esta carta, porque eu já tenho aqui duas cópias, porque esta carta vem aí na main box, esta basicamente é uma magia normal, que tem aqui a condição que, se temos dois ou mais monstros psíquicos no campo face-up, e feito, mudamos um monstro face-up com o oponente, no campo do oponente para virado para baixo, ou seja, isto é um Book of Moon, mas não é em instant speed, não é tipo um quick spell, mas ainda assim é, de certo modo, um Book of Moon, bastante nice, basta controlarmos monstros psíquicos, outra, a Climax Finale, eu sei que esta é o R do portão, e esta também é uma magia normal, mas que diz aqui, pagamos pontos de vida igual ao número de monstros psíquicos no cemitério, vezes 100, e o efeito, um monstro psíquico face-up, no nosso lado do campo, ganha ataque igual ao número de monstros psíquicos, no cemitério, vezes 100, ou seja, basicamente aquilo que estamos a pagar em vida, é o que nós também damos em ataque a um monstro psíquico, ou seja, isto, combate com o efeito da prima guitarra, ela pode ficar com um ataque mesmo bruto, ela, acho que é o primeiro monstro que eu realmente consigo ver, tipo, o efeito dela combada com isto, tem aquele potencial para chegar, tipo, ao TK, ao nível do TK, mesmo com 6 mil pontos de vida, e ela consegue ficar grandona, 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 é o que eu estou a ver, mas bastante, bastante nice, skillzinha de nível 18, e depois temos aqui propriamente uma climax final, e pronto, é o reward de nível 20, são gemazinhas, ela, esta, lá está, os rewards das personagens todas também estão em gate, estão no portão, por isso não vou fazer review dos rewards de portão, infelizmente é tudo igual, mas temos ainda, ou teremos ainda aí, algumas skills, temos aqui, blazing draw, tem em comum isto com o look, é aquele draw sense, mas para monstros de fogo, por assim dizer, também tem, ok, vamos pelo, o dark call draw já vimos, vamos por ordem, temos aqui um blue medicine dele, que basicamente só pode ser utilizado uma vez por duelo, e setamos uma blue medicine da nossa mão, na nossa zona magias e armadilhas, e compramos uma carta, blue medicine é só para ganhar 400 pontos de vida, ou seja, esta skill é trash, esta skill é completamente ruim, não vale a pena, depois temos o climax beat, nós já, já vimos aqui, nível 18, o dark call é aquele género de draw sense dark, temos aqui o psychic drive, psychic drive, esta skill pode ser utilizada, se os únicos monstros com 1400 ou mais de ataque no nosso deck são psíquicos, ok, pode ser ativada pagando 300 pontos de vida, 300 pontos de vida não é nada, qual é que é o efeito? Um monstro face up, nível 5 ou mais alto no campo que foi invocado este turno, ganha 400 de ataque até ao fim do turno, se selecionarmos uma prima guitarna da Shining Superstar, podemos adicionar um nível 2 psíquico normal, do cemitério para a mão, ok, tenho que ver que níveis 2, um nível 2 psíquico, é que temos aí, eu não me lembro de cor, mas ainda assim, ok, parece-me minimamente interessante, temos aqui o rocket draw, que é uma skill que já vimos aqui no look, para adicionar o thousand attack rocket, não é nada de especial, é utilizado antes do nosso normal draw, se o oponente tiver um monstro no nível 5 ou mais alto e nós não tivermos monstros no campo, só que esta carta aqui faz com que um monstro normal no campo, com 1000 ou menos de ataque, ganhe 1000 de ataque até ao fim do turno, não é mesmo nada de especial, esta skill também, temos a rachante prima guitarna, temos aqui um set climax ou climax final, é basicamente ativar uma vez por duelo, setamos um climax finale do deck ao cemitério na nossa zona de magias e armadilhas, e isto é bastante bom, é setar diretamente esta carta climax finale, quando eu já disse, lá está, se enchermos o cemitério com o monstro psíquico rapidamente e sacarmos a prima guitarna rapidamente, esta carta, tipo, esta carta com esta skill quase que nos é dada de borla, e como eu estava a dizer, consegue, tipo, chegar aí a, tipo, níveis do deckapa ou, tipo, ataque grandão assim facilmente, e basicamente é uma vez por duelo, mas bem utilizado, tipo, enchendo ali o cemitério, não temos problemas em emilar ou em descartar esta carta para o cemitério, porque podemos trazer esta carta, ou setar esta carta do cemitério no nosso lado do campo, ou seja, bastante, bastante interessante, temos aqui um set sparks, I mean, setar os sparks, ninguém quer utilizar isto, nem com o Yuga, nem com ela, já tivemos aí, já vimos a skill, e temos a última skill, que é Shining Superstar Draw, que diz aqui, pode ser utilizada antes do nosso normal draw, a partir do turno 4, se o oponente tiver um monstro nível 7 no campo e nós não tivermos monstros, ou seja, já tivemos várias coisas, ou várias skills com esta condição. Para ela, neste caso é, uma das cartas no nosso normal draw será a prima guitarna, e não podemos ativar esta skill no nosso próximo turno, ou seja, podemos optar facilmente entre ter uma skill que nos dá facilmente aqui a prima guitarna, ou podemos optar por uma skill que facilmente nos dá a climax finale. Qualquer uma destas duas skills, tendo em conta que tendo uma peça e só precisando da outra, utilizamos esta skill, facilmente são utilizáveis, e eu acredito que este combo tem muito, muito potencial, agora eu tenho que dar um olho, tipo, realmente, no que é que são os outros monstros psíquicos, aqui desta main box e destas primeiras cartas, mas muito potencial. Esta foi uma das cartas que eu mais gostei de usar aqui, a prima guitarna, porque o efeito dela realmente faz diferença, mas é isso aí, esta é a última personagem do dia 1, eu agora o resto eu vou farmar, assim, tipo, calmamente, tentar juntar aí as minhas gemas, e, quem sabe, nós já fizemos o review aí da main box, abrimos os 10 packs gratuitos, abri o bundle, daí ter sacado aí a prima guitarna, vou ver se junto aí as gemas, não sei se faço aí um pack opening, talvez possa fazer aí alguma coisa em stream, mas é isso aí, das personagens do primeiro dia, deixem as vossas opiniões em todos os reviews dos level of rewards e skills, deixem lá a vossa marca, e eu vejo-te na próxima. Fiquem bem.